Salve galera, do Clássico Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar o vídeo lá da aniquilação da ninhada, beleza? Nem troquei a camiseta que eu gravei 3 vídeos seguidos, tá galera? Pra gente poder tá indo agora lá no Laboratório Zeta Eu dividi os vídeos galera, pra não ficar muito longo e não ficar o tema misturado A gente foi lá primeiro nas suínas, liberei, ficou um vídeo bem longo A aniquilação da ninhada eu fiz um vídeo separado, foram todas as duas ali, foi bem legal Então se você tá chegando no canal através desse vídeo, descrição vai ter a playlist completa Pra você poder tá acompanhando desde o início, bora lembrar que eu gravo essa área aqui do zero Tá? Cuidado pra me meter nessa... Ah, eu vou ter que ir, tá galera? Tomara que eles não me matem lá, tá? Porque eu preciso tá fazendo a missão Beleza? Então essa cena é muito difícil, é melhor ir com o grupo Interage com o controle do Laboratório Zeta, tá ó Começar a missão de perseguição Tomara que ninguém me mate aqui, tá galera? Aqui é uma área PVP, tá? Tem que tomar muito cuidado Vamos lá Eu quero já interagir só com o Laboratório, tá ok? Deixa esses zumbis pra cá, pra cá Ó, aqui, encontramos o Laboratório, perfeito Agora vamos interagir aqui com o painel Ativa Explore o Laboratório Zeta e elimina o Primata Samurai Tá? A gente já tá aqui já É... Vamos lá Finalmente liberou esse Laboratório aqui Vamos ver os itens que a gente vai conseguir nesse local Muito legal, tá galera? Pronto Ó a Lenka aqui, vamos entrar Ah, trancada pelo outro lado Aqui a entrada é diferente Onde que... Ah, cara A entrada já é por aqui, tá? Beleza Sentinela, vamos fazer a eliminação dela O Rango, pelo que eu tô vendo, vai morrer Opa, vamos pegar as coisas aqui Eu não gosto desse negócio aqui que arranca a vida, tá galera? Eu acho que... Desnecessário, tá? Mexer a vida Eu trouxe a minha mochilinha maior ali Perfeito Já não precisa mais Eita, pega Olha o tanto Minha mochila com certeza vai quebrar aqui, tá galera? Eu vou precisar reparar ela Caraca, mano Acabei de falar E pior que gasta muito material aqui, tá galera? Nossa, vocês não tem ideia Por enquanto eu não vou... Não vou tá utilizando ela não Eu só vou pegar os itens dos... 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 Dos mutantes mesmo Depois eu venho pegar os itens dos armários Ok? Porque os dos armários dá pra gente pegar depois, né? Os dos mutantes Já não Vou deixar pra pegar no final, ó No final do mapa a gente recolhe tudo, tá? Então eles vão acabar quebrando minha roupa aqui Aí já viu Minha mochila, né? Mochila é muito caro pra reparar Vamos lá Tome ele Pronto Já foi feita a eliminação deles também Não tem segredo Tá, deixa eu me agachar aqui Pra tentar pegar ele na maciota Prima tá guerreiro ainda por cima, hein? Toma, recebeu Não pagou nada, né garoto? Muito boa A habilidade tá carregando Deixa eu abaixar aqui Abaixa, meu filho Pior que eu não abaixo, cara Tá dando um... Um... Umas travadas, digamos, né? Prima tá guerreiro Depois a gente vem só recolhendo esses baús, tá galera? Não criamos pânico Vamos abrir aqui Pra ver se já tá liberada essa parte Cadê? Tá, tem uma espécie de um boss ali Vamos ver se ele te dá conta dele Tá Não é tão forte não, tá galera? Ele tira bastante vida Mas nada muito preocupante Pelo menos pra mim Tá, pegamos as recompensas dele aqui Vamos encher a vida Eu já vou começar a utilizar outra Ih, rapaz Eu tô em batalha Para, cara Já... Esse negócio aqui dá uns nervos, tá? Beleza Vamos aqui agora Usa Perfeito Encheu a vida bastante aí Vamos seguir por aqui Tá, sentinela Já era Já era Vamos recolher o recurso Duas amostras aqui do laboratório Zeta Zeta Vai, filho, abaixa Caraca Olha o dano Não, não abre isso aí não Sujeito esperto Perfeito Destruímos elas O que tem de bom aqui? Duas setas Setas a gente já consegue aqui Pra poder estar colocando na torreta Esse pessoal falou Ó Dark, mas por que você não tá fazendo invasão? Eu falei Mano, eu vou fazer as missões aqui primeiro Vou evoluir o personagem Vou ver aonde que eu consigo as coisas Né? Pra não ficar me matando aí nas invasões, mano Mas no caso as invasões também é fácil Pelo que eu vi, né? Eu vou começar a fazer as invasões, tá? Eu por enquanto não tô fazendo não Quando eu começar a fazer invasões Eu vou trazer tudo pra vocês Mostrando como é que funciona Se eu invadir sua base Ele não fica nervoso não, tá? Se eu invadir sua base Ele não fica nervoso não Vai, filho, abaixa Nossa, cara Será que eles mexeram nisso aqui? Não é possível, cara O personagem é um ano pra agachar, cara Olha lá, não vai, ó Você tá vendo que eu tô apertando ali, né? Mutante Ah, aquele que explode Tá mais fortinho, hein? Tá mais fortinho Vamos pra trás Perfeito Giroflex nele Explodiu Sai daí, Hank Sai daí Ah, Hank Você é muito... Mano Devia ser aquele burrinho Tá ligado? Aquele burrinho Devia ser um burro O nosso... O nosso mascote Esse Hank Ele é muito burro, cara Nossa, velho Dá tristeza, cara Ver esse... Olha lá, olha lá Olha os outros me vendo aqui também Ah, tem olho atrás na... Opa Vamos pra cá Esse Hank é muito burro, cara Eu não duvido nada que foi o... O... O Cesar Que chamou a atenção deles É que eu não vi, tá? Ele chegando Mas não vi nada que foi o Cesar Que chamou a atenção deles Esses macaquinhos Que eu vou te contar, tá? Tem hora que eles ajudam Mas... Nossa, velho Quando atrapalha também Segura, viu? Esse Cesar aqui é o pior, cara Ele fica correndo pra lá e pra cá Olha lá, olha lá, olha lá Tô falando, cara Mata logo esse Cesar, por favor Cara, não vejo a hora de matar logo esse Cesar, mano Olha lá, quebrou Beleza Quebrou, quebrou Mata o macaquinho ali, velho Nossa, velho Caraca, bicho Só atrapalha, mano Fica desfilando na frente do zumbi Pensa que é bonito ser feio, rapaz É, cada um Primeira vez que eu venho aqui, tá? O boss provavelmente tá ali Então vamos limpar esse outro setor aqui Limpar todos os setores Antes de chegar no boss, tá? Lá Tá, tem mais alguns inimigos aqui Beleza Cesar Opa Chamou a atenção desse daqui Agora fui eu Toma Ué Por que ele tá me vendo? Eu tô fedendo? Esse do nada me viu, cara Pronto Quem me ouve? O Cesar fica só ali de olho Só na maciota Precisar de mim Eu tô aqui, hein Precisar de mim Eu tô aqui Tem zumbi aqui de trás, hein Primeira vez nesse laboratório Quebra muito a roupa aqui Você é doido? Beleza Já foi pancadão aí, hein Perfeito Vamos continuar aqui agora Eu acho que é a última porta, né? Aqui a porta já dá saída Já, tá, galera? Então vamos lá Fazer a eliminação do boss Opa Olha eu indo em cima do negócio ali também Como o boss Eu não sei como é que é Eu vou reparar esse aqui, tá, galera? Não sei se minha arma Vai ser o suficiente Do jeito que tá aqui, certo? Deixa eu usar uma atadura aqui também Se os zumbis já são fortes Imagina o chefão, né? Ali, 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 ó César Deixa Olha lá, olha lá Olha o meu pai amado Fica aí, mano Fica aí Não chama o boss agora, não Perfeito Primata samurai, ó Eita lá Mata o César Tadinho do César César, pô, mano Você fala minha maldade, cara Deixando o boss Fazer a eliminação minha Que isso? Mais o que? Aí, pronto Tchau, César Ele ajuda Deixa eu ter um item quebrado A calça Não tem problema não A gente continua sem ela Eita, pega Agora eu vi que não vai dar pra continuar sem ela, não Mas não tem o que fazer, tá, galera? Não tem o que fazer Vamos lá Continuando acertar só o primata samurai e os outros Eita, pega Ah, ele me paralisou Legal Tome ele Perfeito Morreu, tá? Morreu Melhor Isso Ó, o que que eu falei do aparelho de rádio, galera? Ó, então a gente conseguiu um espeto de aço aqui, ó O que que eu falei do aparelho de rádio que eu ia ter que melhorar? Lá no início do outro vídeo, tá? Então é isso mesmo, tá? Nossa, mas vai ter uma tristeza fazer isso Vamos separar aqui também Reparar a calça Então conseguimos pegar todos os recursos aqui do local, tá? 82K aqui, vamos pegar O que que vocês acharam do laboratório, galera? Agora eu vou ter que fazer bastante aqui Pra poder tá pegando aqueles Aqueles espetos ali, tá? Pra poder tá fabricando Outro recurso ali Outra marreta Vamos pegar todos os baús agora, tá? Pegar aqui O aparelho de rádio eu faço isso em off, tá? Eu trago agora no próximo vídeo pra vocês Qual que vai ser a próxima missão, tá? Vou gravar o vídeo aqui também Como que faz pra tá pegando os pets Os dinos, né? Que são espalhados aí pelo mapa Vamos recolher aqui todos os recursos Galera, se você tá precisando de um acamp aqui, ó O acampamento tá precisando aí de você, tá? Só procurar Aí, dar aqui tutorial Do jeito que tá ali Com maiúsculas e minúsculas Tá ok Você vai encontrar aqui o acampamento Muito legal E o acampamento é ativo, tá, galera? Todo mundo entra aí Eu entro todo dia Eu gravo os vídeos, né? O acampamento brasileiro é isso Completamente ativo Beleza? Às vezes eu só Só era pra eu tá mais evoluído Porque como eu gravo tudo, galera Às vezes eu não acabo em nenhum local Por conta que eu tenho que gravar, tá? Pronto, recolhemos tudo Tá, vai lá Nossa, o laboratório ali é grande, cara Enorga, gigantesco, né? Pra falar a verdade Com o tanto de baú que ficou pra trás Vamos ver depois a quantidade de item que a gente consegue Vou pegar aqui A troca, né? O que vai vir na troca Eu espero que venham muitas coisas Esse laboratório aqui é treta Pra você chegar até ele, né, mano? O total é o 70 do personagem E uma coisa, galera Que eu tenho que ver lá E acaba o mapa Esse aqui é o último mapa Deixa eu ver Vamos ver Eu acho que esse é o último mapa, né? Que libera O último laboratório também? Não... Eu acho que é Vamos ver Vamos trocar aqui com eles Agora das recompensas, tá? Tá, então a gente conseguiu Ah, eu não vou conseguir, mano O outro ali, ó Mas tá bom Ó os itens que vêm aqui, tá? Caraca, vem bastante coisa Só ficou faltando... Nossa, ficou faltando pouco nada Ficou faltando bastante aqui Vou ter que vir de novo, tá, galera? Beleza? Então, tamo junto, galera Se você gostou, hein Deixe seu likezão Pra apoiar o canal Ah, não Ainda tem mais aqui, ó Palácio Subterrâneo Ainda tem essa outra área aqui, tá? A região do vale Ah, não Então ainda tem bastante coisa Pra gente poder estar fazendo aqui, tá? Vai liberar o Palácio Subterrâneo Depois dessa missão ali do rádio Tá ok? Então tamo junto, galera Um grande abraço E fui! Fui! Fui!